Olá, meus amores! O vídeo de hoje é mais uma resenha de um produtinho assim que todo mundo fala, que é o gel redutor de volume da Capsulin. Então, se você quiser saber todas as minhas opiniões sobre este produtinho, continue assistindo ao vídeo. Bom, gente, desculpa qualquer barulho que tiver, porque vocês sabem que sempre tem barulho nos meus vídeos, porque eu moro na beira do asfalto, então vamos lá para a resenha. Bom, esse gel aqui, a proposta dele, está escrito que ele é um relaxante natural, sem química de transformação, não tem nenhum produto químico aqui que vai alisar o cabelo ou relaxar o cabelo, enfim. Está escrito max redução controle absoluto. Está escrito também, não das definidas relaxadas, redução drástica do volume e efeito brilho molhado. Esse efeito brilho molhado, na verdade, ele não deixa, ele fica o cabelo com aquele aspecto de durinho, se você passar demais, que depois é só vir amassando novamente, que vai sair esse efeito durinho. Também diz fim dos fios arrepiados, para cabelos volumosos, armados, ressecados e com frizz. E agora vamos às propriedades dele, né? Ele tem óleo de abacate, que proporciona o toxidoso e a hidratação, tem óleo de macadâmia e tem proteínas hidrolisadas, que dão a maciez e o brilho. E tudo que vai proteínas hidrolisadas, meu cabelo ama, ama super. Apesar dele ser a base de óleo, ele não pesa no cabelo nem um pouquinho, eu posso passar bastante que ele não pesa. Ele simplesmente deixa o cabelo alinhado. Não dá aquela super definição, até porque o... Até porque a proposta dele não é dar definição, é reduzir o volume. Porém, ele não reduz o volume, porque tem muita gente como eu que gosta de volume, e a gente não quer que tire o volume, né? Aquele volume bonito, claro, não é feito armado, e sim volume. Então eu acredito que se usar ele sozinho, talvez ele sim vá reduzir o volume, mas eu uso ele sempre depois de creme e dá super certo. Ele não reduz o volume, ele só deixa o cabelo mais alinhado. Eu uso ele depois da finalização, né? Depois que eu lavei o cabelo, passo o creme, depois eu aplico ele amassando. E ele não dá sim tanta definição, porém no day after, hoje é o meu day after, tá? É o meu segundo day after, aliás. Ontem eu não revitalizei, não fiz nada, só aprendi o cabelo. E hoje eu queria usar ele solto, então eu molhei um pouquinho. Eu fiz assim, eu peguei o Yamasterol de Argan, que ele é bem levinho, botei na mão com um pouquinho de água, misturei e apliquei no cabelo. Porque eu gosto de ter uma base, eu não gosto de passar direto nem num gel, então eu gosto de ter uma base assim com creminho levinho. Depois eu passei, acho que uma moeda de um real em cada lado do cabelo, e vim amassando novamente e reativou as minhas ondinhas. Eu tava totalmente sem onda ontem, porque eu usei ele o dia inteiro preso, e hoje ele tá bem onduladinho. Lá no blog vai estar as fotos aí do dia de finalização e day after, é o primeiro link aqui da descrição. Independente do creme que eu uso, antes dele, ele fica o mesmo aspecto, mas só que eu gostei muito mais dele pra day after do que realmente pra finalização. Ele funciona como um ativador, digamos assim, mas no day after mesmo. Outro quesito muito bom dele é que ele tem filtro solar, então a gente não precisa se preocupar em sair no sol e torrar o cabelo. E tá escrito aqui até que ele é testado dermatologicamente, eu acho que eu nunca vi isso em creme nenhum. Mais um ponto positivo. Inclusive, o cheiro desse aqui é um cheirinho frutal. Eu não sei dizer que fruta seria isso, mas é um cheirinho bem frutal. Vai passar aí um takezinho da consistência dele, pra vocês verem. Ele é bem liquidozinho, bem levinho mesmo. E mesmo ele sendo mais antigo, a Capsulin tem pensado muito nas onduladas e cacheadas, eles têm criado muitas linhas específicas pra gente. Eu tô até esperando chegar aí uns produtos que eu comprei, em breve vai ter mais resenha pra vocês. E eu gosto muito dessa marca, gente. É uma marca que não é tão reconhecida, que eu acho que merecia ser mais. Mas eu acho que eles estão criando um lugar no mercado aí bem legal. Ele é liberado para Low & No Pool, que é mais um ponto super positivo, porque só tem ingredientes aqui que vão ajudar realmente o nosso cabelo. E a nota que eu dou pra ele, gente, é com certeza a nota 10. Ele supriu tudo que eu precisava. Ele é realmente um gel muito, muito bom. Então eu recomendo ele pra todas as texturas e todas as definições de cabelo, que ele funciona. Acho que até pra cabelo liso, tá? Ele vai dar uma alinhada legal aí pra vocês. Eu tava olhando aqui, né, validade de 2020, ainda bem, né, porque eu uso muito produto e ele tem que durar até lá. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Qualquer outra resenha que vocês quiserem, não esquece de deixar aqui embaixo, que eu trago tudo que vocês me pedem. Não esquece que todos os detalhes vão estar no blog, que é o primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais e me acompanhar, que vocês vão gostar de tudo que eu falo, tenho certeza. E se inscreve aqui no canal pra me ajudar a crescer no mundo do YouTube. É isso, fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau.